— A de Mazzaco tá fazendo acima. — O capitãe da equipe mete e fuga lá, o pregou do lado. — Deixa a vida. — A de Mazzaco tá fazendo acima. — O capitãe da equipe mete e fuga lá, o pregou do lado. — Deixa a vida. — A de Mazzaco tá fazendo acima. O que é isso? O que é isso?